O ministro da Educação, Abraham Weintraub, anunciou a saída do cargo Em seu pronunciamento no Twitter, ele postou um vídeo com o presidente Jair Bolsonaro Weintraub assumiu o cargo em abril de 2019, após a saída de Ricardo Vélez Rodrigues e permaneceu no posto por 14 meses No período, acumulou desafetos e disputas públicas em diversos grupos sociais entre eles a comunidade judaica e a representação da China no Brasil A polêmica mais recente surgiu após a divulgação do vídeo da reunião ministerial em 22 de abril, no Palácio do Planalto No encontro com o presidente Jair Bolsonaro e outras autoridades do Executivo Federal Weintraub defendeu a prisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal a quem chamou de vagabundos O vídeo foi revelado no inquérito que aposta a suposta interferência do presidente Bolsonaro na Polícia Federal Relator dessa investigação, o ministro do STF, Celso de Mello disse ver possível crime de injúria por parte de Weintraub e, por isso, enviou ofício aos demais membros da corte No último domingo, Weintraub participou de um protesto com pautas antidemocráticas e inconstitucionais na esplanada dos ministérios em Brasília Ele voltou a usar o termo vagabundos, mas desta vez não disse textualmente a quem se referia Questionado sobre impostos pagos para bancar funcionários corruptos Weintraub disse aos apoiadores Eu já falei a minha opinião, o que eu faria com vagabundo O ministro não usava máscara de proteção e, por isso, foi multado pelo governo local O nome do substituto de Weintraub para a pasta da educação ainda não foi informado Um pouquinho do seu presente Obrigado, gente Fica com Deus